Um recado maior que eu dou, principalmente, como a gente falou sobre essa questão das pessoas terem dificuldade de se relacionar, de não serem muito profundas e de, sei lá, ser uma coisa muito fast, rápido, eu acho que a principal coisa é a gente tentar se permitir, se conhecer, quebrar esses estereótipos, essas coisas que fazem a gente nem tentar. Então, entra no Tinder, faz o seu perfil, sabe, se permita conhecer pessoas, se permita sair com pessoas, sair da sua bolha, quando você sai da sua bolha é incrível, quando você conhece pessoas também que são diferentes, isso agrega crescimento pessoal para você também. Então, é muito sobre isso, sabe, tipo, a gente ter essa atitude e poder quebrar, quebrar essas barreiras e se sentir, se permitir sentir coisas por todos, assim. Experimentem a vida, vivam a vida com tudo que ela tem a oferecer. Carpe diem! Carpe diem!